Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração preciosa para a cura interior. Vamos rezar juntos esta oração? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, venho hoje pedir a cura das minhas lembranças, tudo aquilo que vivi, que ficou guardado no meu inconsciente e que me tem atormentado. Tu me conheces e sabes a causa de cada problema que trago em meu interior, na minha mente, no meu coração e que acabam acarretando nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Vem, Jesus, e cura estas lembranças e os momentos em que me senti sem valor, rejeitado, ignorado, desanimado por aqueles que eu mais amava. Cura-me dos sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, e que muitas vezes trazem consequências ruins para o meu corpo, causando dores, enfermidades físicas. Dos momentos de perigo que vivi e que me tornaram uma pessoa medrosa e insegura, cura-me. Cura-me, Senhor. Dos momentos que vivi, que passei e que fizeram de mim uma pessoa covarde, frágil. Cura-me, Senhor. Ó, Senhor, Tu sabes tudo. Sabes as minhas frustrações, os meus traumas e todas as marcas que trago em minha mente. E só Tu, Jesus, com o Teu amor, podes me curar. Então, cura-me, Jesus. Lava-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta minha mente, o meu coração. Com o Teu sangue poderoso, dá-me a Tua cura. E enche-me com a Tua paz. Jesus, eu confio em Vós, sagrado coração de Jesus. Providenciai a cura do meu corpo, da minha alma, de tudo aquilo que precisa ser curado. Desde já, eu já Te louvo, Te agradeço, tomo posse desta cura. Pois creio firmemente que estás agindo em mim agora. Porque dou-te livre acesso, Jesus, à minha vida, ao meu coração. Eu creio, Jesus, que Tu podes fazer de mim uma nova criatura. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.